O que? Já mutei o fúcuo malvadão Pega! Bota, bota do acento! Tem que câmera aí, né? Parece que eu boto com força, cara Que eu sou seu fúcuo malvadão Vai, vai, malvadão Onda do lança, ela joga o rabão Pede pra pede pra botar com força Vai, vai, malvadão Ela falou, mas você não tem cara de quem é de força Daí a cara de cima Mais um cara, não vê coração Vai vai malvado Pssss Psss Psss É bem legal Vai malvado Uh, uma coisa Ela falou que eu sou mais brabo Quer colar comigo, tô ligado Quer ficar seguro do meu lado Fica acelerada quando eu bato Cachorrada no banco do carro Viciada, entendi o que eu faço Foi embora pra querer espaço Botou por que sabe que eu amasso Me pedindo pra botar de 4 Vai vai malvado É porque eu tenho cara de gordin Que nós é bobo, tu pega visão Pina de quarto que eu boto com fuz Fala que eu sou sufugo malvadão Vai, vai, não, não Na onda do Lúcio ela joga o rapão Pede pra, pede pra botar com fuz Vai, vai, não, não Não me leve a mal, nego Nem falei contigo Não fecho com vacilão Tem problema, não, nego Faz um ligatão, nego Pode passar É do que eu não aperto, mas só a mão É mas quando o baile alguém mexe Nossa senhora que rabão Pena que nada acontece Tenta segurar sua mão Ela fala me solta que ninguém merece E eu já pegando a visão Ela pende a paciência E chama o voo com o malvadão Na época eu tenho cara de bom Sem que nós é bobin Pega a visão e pina de quarto que eu boto com fuz Fala que eu sou sufugo malvadão Vai, vai, malvadão Na onda do lança ela joga o rabão Pede pra, pede pra botar com fuz Vai, vai, malvadão Na época eu tenho cara de moça Que nós é bobin, não pega a visão E pina de quarto que eu boto com fuz Fala que eu sou sufugo malvadão Vai, vai, malvadão Na onda do lança ela joga o rabão Pede pra, pede pra botar com fuz Vai, vai, malvadão Vai, vai, malvadão Transcrição e Legendas Pedro Negri